Eu sou o sapo que lavo o pé, meu pé não tem chulé, essa história que eu inventou foi o jacaré. Eu sou o sapo que lavo o pé, meu pé não tem chulé, essa história que eu inventou foi o jacaré. Não, 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 mentirinha, não, não, na lagoa eu lavo o pé, meu pé não tem chulé, não, não, mentirinha, não, não, na lagoa eu lavo o pé. Jacaré, larga do meu pé, todo mundo sabe, todo mundo sente, é você que não descobre o jacaré. Eu sou o sapo que lavo o pé, meu pé não tem chulé, essa história que eu inventou foi o jacaré. Eu sou o sapo que lavo o pé, meu pé não tem chulé, essa história que eu inventou foi o jacaré. Não, 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 mentirinha, não, não, na lagoa eu lavo o pé, meu pé não tem chulé, não, 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 mentirinha, não, não, na lagoa eu lavo o pé. Jacaré, larga do meu pé, todo mundo sabe, todo mundo sente, é você que não descobre o jacaré. Eu sou o sapo que lavo o pé, meu pé não tem chulé, essa história que eu inventou foi o jacaré. Eu sou o sapo que lavo o pé, meu pé não tem chulé, essa história que eu inventou foi o jacaré. Não, 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 mentirinha, não, não, na lagoa eu lavo o pé, meu pé não tem chulé, não, 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 mentirinha, não, não, na lagoa eu lavo o pé. Jacaré, larga do meu pé, todo mundo sabe, todo mundo sente, é você. Desculpa, meu jacaré. Não, 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 mentirinha, não, não, na lagoa eu lavo o pé, meu pé não tem chulé, não, 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 mentirinha, não, não, na lagoa eu lavo o pé. Jacaré, larga do meu pé, todo mundo sabe, todo mundo sente, é você. rarga do cabeção, rapaz do meu pé, com um bafo e sem chulé. Meu nome é jacaré e sempre escova o dente. Eu sou sal e lavo o pé, eu sou inocente. Não, 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 meu Deus que confusão, do saco lago o pé, o jacaré escova o dente, Essa dona mentirinha é quem mente, o final é diferente Joga réu, chapa o rapé, você escova o dente Todo mundo entende que você é Nessa história ainda sente